Eu me encontro aqui na comunidade de Buqueron dos Vieira, onde fui convidado pelo meu amigo João Paulo, para que nós conhecêssemos aqui a horta comunitária deles. E o João vem conversando comigo há muito tempo, colocando para a gente as dificuldades que eles têm tido na agoação aqui das suas plantações. E nós nos comprometemos no sentido de doarmos a eles um kit de irrigação. E nós estamos aqui, visitando para a providência posteriormente ser feita. João, eu quero aqui primeiro lhe agradecer por você confiar no vereador e no amigo Valdeque Frota. A plana foi um incentivo para a nossa comunidade. Nós estamos tendo aqui 4 quilômetros de rede de água sendo implantado através da plana. E temos essa horta aqui, tudo foi pela plana, por certeza, mas os parceiros que estão vindo aqui doando alguma coisa, que nem você está solicitando esse kit para nós, trouxe esse kit para nós, é uma grande importância, porque nós temos a necessidade de ampliar mais. Quanto mais a kit para nós se soma, é de grande importância. Isso aí é uma coisa que a gente deixa um legado à sua disposição, à sua confiança, ao seu caráter que está aqui na nossa comunidade, dando o apoio. E nós estamos aqui com os braços abertos para a nossa comunidade receber. Eu aqui quero agradecer por você reunir os seus amigos e dar essa confiabilidade para com o vereador e amigo Valdeque Frota. Conte sempre com a gente e nós estaremos sempre presentes naquilo que estiver ao nosso alcance, com certeza. Obrigado, Valdeque. Um abraço. Valeu, meu irmão. Até a próxima.